Música Bueno, já estou vestido, bonitão, trifashion Tá bom, foi de sacanagem que eles fizeram isso, porque a gente fez a surpresa antes, né? Falar em surpresa, por favor, produção Meus balões Porque nós iremos para as ruas agora Falar sobre surpresa Bora lá, porque está começando o cotidiano Música 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 Surpresa Vamos descobrir na rua o que o pessoal tem a falar sobre surpresa, que é o nosso tema de hoje Boa tarde, tudo bom? Boa tarde Eu sou o Márcio TV Informativo Márcio TV Informativo, você é? Edith Viviane Viviane, vocês são de onde? Aqui de Lajeado Lajeado mesmo, certo Teve alguma surpresa, assim, que marcou a sua vida, ou que você já fez pra alguém? Já surpreendi, sim Aí como é que rolou? Deu tudo certo? A pessoa ficou mesmo surpresa? Surpresa, surpresa, ficou muito surpresa E gostou, adoraram A surpresa sempre é bom, né? Tala! Ismael Já teve nas nossas telas, já, aquele de Lajeado, né Ismael? Boa, o nosso assunto de hoje é surpresa Tu já aprontou alguma ou já recebeu uma grande surpresa? Já, já recebi, eu acredito que todo mundo já recebeu uma grande surpresa Até recebeu uma surpresa agora sendo entrevistado também, né? Mais emocionante ou mais divertido? Mais emocionante, é mais emocionante A surpresa agora é pra você também Agora sim, Matias, vem comigo Bueno, nós estamos aqui no centro de Lajeado Hoje perguntando sobre surpresas Dona Luana, já fizeste uma surpresa pra alguém ou recebeu uma marcante? Sim, já fiz uma surpresa Ah, então conta aí qual foi No dia dos namorados eu fui na casa dele Da noite depois da aula Sem ele descobrir que eu tava chegando lá com comidinhas E ele tava sozinho em casa? Não, tava com os pais, mas no quarto dele Ah, mas não tava acompanhado, não foi surpresa pra ti? Não Já fizeste surpresa ou já recebeste surpresa de alguém? Ah, pior que não Não? Não, aqui não Aqui na loja Na loja Em casa já Em casa com certeza, sempre, né? E tem alguma, bom, você se depara aqui com os mais variados clientes, né? Com a loja e tal, com o sex shopping também E tem alguma surpresa, assim, que algum dos clientes já preparou E que você achou bacana, assim, que pudesse contar Lógico, não identificando o cliente Ah, tem que falar qual foi a surpresa? Se for publicável, né? É, vamos dizer, as melhores a gente não pode falar, né? Mas uma grande surpresa, cara Agora não sei, agora eu te dizer uma... a melhora A única surpresa que marcou minha vida é o neta, netinha Ai, não vale, eu ia responder isso Mas sim Bom, a surpresa também pra ti É, foi meu filho, né? Minha filha Filha? Pra quando é, menina? Novembro, começo de novembro Uma delas que me marcou bastante foi Quando eu recebi uma... quando eu ganhei de presente da minha mãe A minha primeira prancha de surf Isso aí foi inesquecível Foi quase que nem um carro, tá ligado? Dia dos namorados Dia dos namorados O pessoal vem, compra bastante pétalas de rosas Botam, né? Na cama Levam pros motéis, né? E faz aquele show Beleza, que baita surpresa, hein? É uma surpresa enorme Mas é bacana também E de... e de... e de... e de... e de... Associação... o presidente, desculpe... o presidente... o presidente... E... te assustou o primeiro, não? Não, eu fiquei feliz Ela sabia que eu queria, eu fiquei feliz E foi bacana? Foi legal E ele ficou todo bobo? Ficou surpresa, né? Ele já te aprontou alguma também, não? Não Vai a dica então, louco, te mexe Ah, tu leva pra valer O negócio de surf Vai na praia e bomba Nas ondas grandes ou naquela que fica até os cachorrinhos Não, não, não Vou curtir Não sou profissional, né, cara? Mas também não passo vergonha Essas... chamadas de carro, assim Que para na rua e faz aquele griteiro Toque de amor e não sei o que Você ficaria como? Ai, não sei É um sustão, né? É um sustão, é Ser chamada na rua, assim, é um sustão Imagina Todo mundo compra pra si Ou o pessoal compra pra um amigo, pra um irmão, pra amiga Vou dar de presente Vai, então O pessoal compra pra si mesmo, né? E também compram pra presente, né? Fazer sacanagem bastante, né? Mas até... tu percebe quando é aquela enrolada, assim Que vem comprar pra si e diz Não, vou comprar pro meu irmão Com certeza, né? E a... mas eu curto fazer surpresas também Isso... eu acredito Principalmente num relacionamento Que mais vale São aquelas pequenas surpresas Quando a pessoa menos espera É filha única, não? Não, eu tenho mais uma E mais três netos Ah, mas já eu vou há mais tempo Eu quarto, mas sempre é Como se fosse a primeira vez, né? Hoje está no cotidano Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG, o que há de bom, a IG tem. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajado. Esporte. Mais um brasileiro tem movimento de ginástica batizado com o seu nome na tabela de elementos mundial. Celebridades. Xuxa dá novo foco à sua carreira. Tema do programa. Produção preparou uma surpresa para o apresentador que vos fala. Começa agora o Jornal Quem Sabe. Um noticiário que você sabe bem que poderia ser real. O duplo twist carpado, feito pela atleta Daiane dos Santos em 2003, e que leva o nome de Dos Santos, ficou para trás. Foi nesta Olimpíada, apesar do fiasco do Brasil em quase todas as modalidades, que um brasileiro conseguiu a grande façanha de batizar um movimento com o seu nome. Dessa vez, não é pirueta para lá, passo e volta para cá. Quando o ginasta fizer tudo errado em sua apresentação e finalizar com um belo tombo de cara no chão, feito fruta madura, terá realizado o movimento hipólito. Isso vale também para o erro de outros membros da família que estejam participando da mesma competição. Após apresentar Garota de Ipanema, durante o 27º Criança Esperança, veiculado pela TV Globo, Maria da Graça Meneghel, célebre gaúcha, decidiu dar um novo norte à sua carreira. Os apelos foram tantos, e já que a idade chegou e não faz mais sucesso com as crianças, a rainha permanecerá com baixinhos como seus súditos, mas dessa vez os idosos. Sua voz estridente e chata já não é mais querida pelas crianças. Com isso, o CD Xuxa Só para Idosinhos 1 será lançado em breve, e conta com a participação de Hebe Camargo e Amin como dançarinos oficiais. O primeiro CD da nova carreira vem com brinquedos para seu público-alvo, aparelhos auditivos para garantir que os velhinhos não ouvirão nada das músicas chatas, e agulhas de tricô e crochê para entretê-los durante as apresentações. Para os senhores, pílulas azuis garantirão a atenção necessária. Surpresa. Como o tema de hoje do programa Cotigiano é surpresa, a produção preparou uma surpresa para mim. Nada mais justo, né? Depois de muitas ligações e cartas, e-mails, uns dois e-mails, uma carta que eu vi, porque a produção esconde, ela não quer ver como eu estou fazendo sucesso agora no início. Eles resolveram preparar uma surpresa para mim. Eu vou pedir, já está ok? Pode entrar? Pode. Tá, primeiro eu vou explicar o que foi. Um dos meus fãs mandou para nós uma carta, e além de muitos elogios, e realmente dizendo que eu tenho muito perfil para a novela, e ele realmente acredita que um dia eu vou ser filho da Vera Holtz, e vou poder me vingar da Adriane Esteves num horário nobre, ele mandou junto dessa carta um desenho. Eu ainda não pude ver, não tive acesso, porque a minha produção é realmente muito assim, ela quis que fosse surpresa. Então eu vou pedir para colocar no ar. Eu só queria... Eles estão pedindo para que vocês se atentem aos olhos. Estão dizendo que os olhos desse desenho são muito reais e parecidos com os meus. Parece que o forte desse artista realmente são os olhos. Então eu vou pedir no ar agora a homenagem de um fã. O Jornal Quem Sabe fica por aqui. Mas a nossa produção não descansa, e o que está na pauta hoje, a gente adivinha como pode ser amanhã. Dúvidas e sugestões podem mandar para o site da TV Informativo, que é tvinformativo.com.br. Até a próxima. Agora no fim do quadro nós sempre temos o parlatório. O parlatório eu entrego o microfone para vocês, vocês falam o que vocês quiserem. Como o nosso tema é surpresa, surpreenda alguém ou manda um recado para quem quiser. Não tem ninguém para fazer surpresa. Que ela me ame muito como eu amo ela, porque ela foi uma surpresa muito bem abençoada por Deus. Uma surpresinha para minha mãe, que eu amo muito ela. Oi filhos, a mãe está aqui longe, lajada, e quero mandar um beijo para vocês. Amo vocês. Você. Que a Vitória é uma criança muito amada. Ela tem a vovó dela que ama demais. Um beijão então aí para o meu marido, Fernando, né? Abraço. Mas então ó, mãe, te amo. Bom, depois de ouvir algumas surpresas, conhecer as surpresas do pessoal aqui de lajada, e quem está visitando também, basta dizer que nem o porquinho aquele dos desenhos animados. Por hoje é só, Pepe, pessoal. Um cotidiano próximo a gente se encontra aí pelas ruas. Você está vendo que eu estou civil de novo, né? Larguei aquela belezura que a Teva me aprontou. Se você quiser me vestir também, é só aproveitar nos nossos endereços aí. Se quiser me despira, eu já falei antes, pode entrar nos endereços particulares aí. Agora a gente vai embora. Tchau para vocês. E aí Transcrição e Legendas por Quintal